E nós estamos de volta aqui com o Mais Saúde, falando hoje então sobre massoterapia. Nossa convidada é a massoterapeuta e terapeuta reikiana Luna Pérez. Você que está assistindo, liga pra cá, dá tempo de você participar, faça sua pergunta ou então ligue, deixe seu nome e telefone pra concorrer ao sorteio dos prêmios do Mais Saúde de hoje. Nós vamos sortear a quick massagem, que você vai ver daqui a pouquinho o que é, e também uma hidratação facial. Pode ligar que dá tempo. Luna, você trouxe então pra gente a cadeira da quick massagem. Conta pra gente que terapia é essa, como é essa massagem, pra que ela serve. Sim, vocês podem ver que é uma cadeira pequena, bem confortável. A massagem quick massagem é uma das técnicas de massoterapia, só que é uma técnica, o nome já diz. Quick massagem, massagem rápida. Normalmente ela é indicada pra fazermos massagens, na região de cabeça, pescoço, coluna. Eu vou demonstrar aqui um pouquinho pra vocês. Então a gente pode iniciar aqui, ó. Na região cervical, na cabeça e pescoço. Então pras pessoas que têm dores de cabeça, tensão muscular, isso alivia muito. Região de pescoço, ombros. Que isso alivia muito, Marcia. Apesar de ser uma massagem rápida, só o benefício de você estar fazendo isso, por exemplo, dentro de uma empresa, pros funcionários, ela pode durar de 15 a 30 minutos. Isso já alivia, já promove um bem-estar muito grande pras pessoas e pras funcionários de empresas, né? Hoje em dia muitas empresas oferecem, né? Exatamente. Porque você acaba, isso, você acaba aqui diminuindo a frequência dos funcionários de estarem com dor, ou pedir afastamento. Então você acaba beneficiando a própria empresa, né? Nós podemos também utilizar aqui, ó. No braço, região de ombro, braço, pra quem tem cansaço, quem trabalha muito com as mãos, né? Faz esforço repetitivo. Então é muito interessante. E é uma massagem que cabe em qualquer lugar. Então dentro de uma empresa, você pode fazer em qualquer local. Dentro de uma clínica, você pode participar de eventos, né? Oferecer esse tipo de massagem, porque você vê que não precisa despir, né? Não precisa tirar a roupa e o efeito é muito interessante. Ó, nós podemos demonstrar também aqui nas costas, tá? Trabalhar aqui toda a região da coluna cervical, torácica e lombar. Isso ajuda muito pra quem tem muitas dores lombares, pra quem tem cólicas menstruais, né? Pra quem tem problemas de TPM mesmo, né? Lembrando que a TPM não é frescura de mulher. Também podemos trabalhar de forma rápida, estou demonstrando, né? Região de membro inferior, então nas pernas, também a gente pode ativar a circulação. Melhorar o sistema, né? Sanguíneo, linfático e também aliviar dores. E o resultado de uma terapia como esta é quase que imediata também? Imediato. Esse que é o intuito da massagem da Quick, né? Então, você promove um bem-estar, então nós podemos trabalhar também aqui, ó. Região aqui de pescoço, também. E pra quem nunca fez algum tipo de massagem, pode estar pensando em casa. Ah, mas é uma massagem dolorida, não é? Eu nunca fiz. Posso receber essa massagem? Claro que pode. É uma massagem bem confortável. E vai muito do masseterapêutico também perceber qual que é o limite do paciente. Então, assim, a gente vai de acordo com a sensibilidade dele. Tem pessoas que gostam que faça mais forte, outras mais fraco. Então, isso a gente tem que avaliar quando for tratar o paciente. Claro, isso é importante o que você disse também. Sempre fazer um tratamento de saúde com profissional especializado. Exatamente. Pra entender o paciente. Exatamente. E é uma massagem interessante porque a gente pode, por exemplo, eu vejo muito isso, nós damos consultorias a empresas, né? Oferecendo esse tipo de tratamento. E às vezes o funcionário tá lá no meio do dia, tá super cansado, com dor de cabeça. Ele, só o fato dele sentar na cadeira, ele já relaxa. E aí a gente pode estar trabalhando com ele de acordo com o que ele tá sentindo. Então, dor de cabeça, trabalhar bastante aqui a região do pescoço, cabeça, né? Braços, enfim. A gente pode trabalhar de acordo com o que o paciente precisar. Ah, muito bem. Chegou uma pergunta aqui pra gente. Vou aproveitar e fazer nesse bloco já. Sim. É da Silvana, lá do bairro da Secap. Um grande abraço pra você, Silvana. Ela diz o seguinte. A massoterapia, ela é recomendada pra quem tem dores, sente dores no nervo ciático? Claro que sim. Tudo precisa ser avaliado de acordo com o seu problema. Então, por exemplo, se você tem dores na região do nervo ciático, tem que ver se o problema é nessa região. Ou se pode ser uma tensão muscular, ou se pode ser uma postura, né? Algum distúrbio muscular que você tenha. E a massoterapia, ela vai ajudar, aliviando a sua dor, né? A gente vai estar trabalhando com alongamento junto. Porque um bom massoterapeuta, ele não utiliza apenas uma técnica. Ele pode utilizar diversas técnicas dentro de uma sessão. Então, se você tem essa dor, a gente pode trabalhar local, muscular. Pode alongar, sabendo que o nervo ciático, ele pode estar comprimido, né? Por alguma região da coluna, né? De membro inferior. Então, a gente pode estar aliviando sim com massoterapia. É super indicado. Muito bem. E você que está aí nos assistindo, pode ligar aqui para a TV. Dá tempo de fazer a sua pergunta e concorrer aos prêmios também. A Quick Massage, que a Luna acabou de demonstrar aqui para a gente. Nós vamos sortear uma e também uma hidratação facial. Nosso telefone, eu vou repetir, 4524-4368. Quero fechar agradecendo a Laís, né? Laís, está tudo bem aí? Relaxadíssima agora? Obrigada de ter vindo também, viu? A gente vai para o intervalo e voltamos já já.